O governador Omar Aziz visitou esta manhã algumas das obras que estão sendo financiadas pelo governo do estado. Esta manhã o governador visitou as obras da estrada que dá acesso à cidade universitária em Iranduba. São cinco quilômetros que vão receber investimentos de 40 milhões de reais. As obras foram iniciadas em setembro e estão em fase de infraestrutura. Outra obra em andamento financiada pelo governo do estado é a duplicação da rodovia Manuel Urbano, prevista para ser concluída em março de 2014. Para o governador, a obra, que recebe um investimento de 224 milhões de reais, vai transformar o município de Manacapuru num polo do setor primário. Além de diminuir o custo com o escoamento dos produtos, barateando os alimentos que chegam ao consumidor. Toda a produção do Purus, do Solimões, ela poderá ser armazenada e trazida para Manaus com uma rapidez bastante grande, porque com a ponte e com a duplicação da Manuel Urbano, isso se torna possível. E você tem uma economia de transporte. Quanto menos você gasta no transporte, muito mais barato chega o produto na mesa do consumidor. E em Manacapuru, com certeza absoluta, com a indústria de calcário que nós estamos montando lá e com a piscicultura, você vai ter um município que vai gerar muito emprego e vai trazer muitos alimentos para a cidade de Manaus. Acompanhado do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e também da secretária estadual de infraestrutura, Valdívia Lencar, o governador ainda percorreu dois trechos da Avenida das Flores. A obra, também prevista para ser concluída em março de 2014, deve ajudar a desafogar o sistema viário da capital. São mais de 11 quilômetros e aqui o investimento é de 237 milhões de reais. Somados, os três canteiros de obras geram 1.500 empregos diretos. Foi lançada nesta manhã a nova temporada do projeto Delegado Legal na Escola, que vai trazer programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. Até o fim do ano, 100 escolas das redes Municipal e Estadual de Ensino devem ser visitadas. A iniciativa existe há seis anos. Até a próxima sexta-feira, alunos das redes Estadual e Municipal de Ensino participam de programação especial em comemoração ao Dia da Criança. A nova temporada do programa Delegado Legal na Escola segue até janeiro do ano que vem. Até o fim do ano, 100 escolas do ensino público devem ser visitadas. O projeto Delegado Legal, ele sofreu aí uma revitalização no sentido de expandir justamente o nosso projeto. Nós começamos com 50 escolas, hoje somos mais de 200 escolas na capital, onde até o final do ano, todos os dias, vamos ter mais de 100 delegados de polícia ministrando palestras de prevenções nas escolas. A ideia é aproximar a polícia da população e reduzir os índices de violência e criminalidade. Os delegados vão ministrar palestras para os alunos sobre assuntos voltados à prevenção às drogas, bullying, violência contra a criança e ao adolescente, entre outros temas. Então, eles vão ter essas informações, informações que podem também passar para os pais. Importante ainda também que eles podem levar os pais para assistirem às palestras. O programa Delegado Legal na Escola é uma iniciativa da Associação de Delegados de Polícia Civil do Estado do Amazonas, com o apoio da Polícia Civil e Secretarias Municipal e Estadual de Educação, além de outras instituições. Alunos e professores aprovaram a ideia. Achei legal, foi muito bacana. E conhecendo esse trabalho da polícia na escola vai fazer com que o educando, ele respeite mais o seu próximo, respeite os colegas, respeite até mesmo os pais em casa. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet. Você pode rever esta edição acessando bandi.com.br barra Amazonas. E não se esqueça de participar do Bande Cidade, mandando uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail, jornalismoam.com.br. Você também pode participar pelo Facebook da Bande Amazonas. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite, até amanhã.